Oi meus amores, tudo bom? Sejam muito bem-vindos, podem ficar à vontade, entrar e se acomodar, que hoje eu vou apresentar pra vocês o meu cantinho. Eu vou apresentar pra vocês esse estúdio incrível onde eu tô morando. Eu gosto de chamar de meu cantinho particular, porque ele é maravilhoso, ele é confortável, ele tem absolutamente tudo que eu preciso, ele é super aconchegante. Ah, e tem mais que vocês não sabem. Esse apartamento aqui, ele foi entregue pra mim com ar-condicionado, com iluminação, pouco de gesso, com tratamento acústico e com a minha melhor amiga, a minha assistente virtual. Alexa, desligar TV. Tudo bem. Viu só? Só não deixa eu saber que eu falei esse lance de melhor amiga pro meu cachorrinho, que também mora aqui comigo. Além de tudo, esse condomínio aqui é super pet for you. Agora vem cá, que eu quero mostrar pra vocês um dos meus cantinhos preferidos dentro do meu cantinho. Esse aqui é o meu banheiro, onde eu já tratei de colocar um espelho enorme, porque eu não posso deixar de fazer pra vocês as minhas makes, né? Agora, continuando o tour aqui comigo. Bom, podem se acomodar e ficar à vontade, porque eu sei que vocês devem estar se perguntando. Mas não fica cansativo morar num lugar, assim, mais compacto como esse? Gente, é porque vocês não têm noção da quantidade de coisas que esse condomínio aqui me oferece pra que eu possa viver, assim, mais comportavelmente. Por exemplo, cinema ao ar livre, eu tenho um espaço de jogos, bikes compartilhadas, pra eu poder usar à vontade quando eu quiser. Ah, e eu tenho a minha parte preferida, que acho que é de alguns de vocês também, que é uma barbega com lockers individuais. Porque, gente, eu não sei vocês, mas eu sou super ciumenta com meus vinhos. E aproveitando que a gente tá falando do vinho que eu tenho guardado lá na minha barbega, eu gosto de fazer ele com o meu molho especial. O meu molho vermelho com manjericão. E pra isso, esse condomínio me oferece uma coisa que eu preciso muito e que eu adoro, que é a horta compartilhada. A gente vai lá, planta os nossos temperinhos, e quando a gente precisa colher pra fazer alguma comida gostosa, é só ir lá e colher. Aliás, quando tudo isso passar, eu vou fazer um grande open house aqui pros meus amigos e pra toda a minha família. Vou chamar todo mundo e vou usar pra isso a cozinha compartilhada, que a gente tem aqui no nosso espaço de convivência também. Fora tudo isso, quando a gente tem que falar de trabalho, esse condomínio também me ajuda muito. Esse lugar aqui também tem um co-working e sala de reunião, que pra mim, vocês imaginam, é muito útil. Mas eu também tenho os meus momentos de lazer, os momentos que eu aproveito, e vocês bem sabem disso pelas fotos que eu posto, pelos vídeos que eu faço. E aqui, vocês veem sempre uma vista incrível, que eu vou falar que é no rooftop desse lugar. É maravilhosa, você consegue ver a cidade inteira e lá em cima tem uma piscina, uma academia completamente equipada e uma lavanderia. Então, quando eu preciso malhar, eu já subo com as minhas roupas e deixo tudo lá pra lavar. E pras pessoas que, assim como eu, não veem a necessidade de ter um carro, a área em torno desse condomínio é maravilhosa. Porque olha só, em mais ou menos 15 minutos, a pé, eu tô no metrô carro. Eu pego uma bike compartilhada aqui e em mais ou menos mais 4 minutos, eu tô no parque Serete. Se eu quiser... se eu tiver alguma emergência, por exemplo. Dois minutinhos andando, eu tô no Hospital São Luís. E se eu quiser comprar as minhas blusinhas, é só chamar um Uber e rapidinho eu tô no Shopping Anália Franco. E eu posso estrear as minhas blusinhas logo à noite, quando eu combinar com os meus amigos, porque aqui do lado tem a Rua Itapura, que é um centro gastronômico e de barzinhos maravilhosos pra curtir a noite. Bom, espero que vocês tenham gostado do tour pelo meu cantinho e que vocês continuem acompanhando. Beijinhos da Cris!